Hey Pandas, sejam os vídeos de mais um vídeo E no vídeo de hoje galera Eu estou aqui com mais um vídeo de Roblox E hoje eu estou aqui No Ripple Sim, faz tempo que eu não jogo Ripple Minigames Não, sério, faz muito tempo que eu não jogo Ripple E hoje eu estou aqui com algumas pessoas Que são no caso, na verdade Sem calma, né Eu estou sozinha, mas no jogo eu estou com A Ana Lidia Manigrow 007 E a Ana Manigrow 007 E também com a LizBR28 Gente, eu estou aqui para jogar No Ripple, né Como eu já disse E eu não estou muito bem, ok Eu estou meio doida, como eu sempre fui E gente, já deixem muito, muito like E torçam para não bugar o vídeo Que no vídeo passado, não sei se vocês viram No caso bugou Mas eu espero que não bugue Então sem mais delongas Bora lá Vai começar então aqui, gente E o jogo escolhido foi o Bouncer Que no caso vai desaparecer as plataformas E a gente tem que ficar pulando E é muito legal Então bora, bora lá Bora lá, bora lá E gente, se vocês não sabem Eu tenho um grupo no Whatsapp Que vai estar aí na descrição E uma página no Facebook Então vejam lá, é muito legal O grupo do Whatsapp é super seguro E é isso, né Então vamos pular Eu espero não morrer, né Sentido da vida Não morrer Aqui, né Vamos sobreviver E olha, gente Eu sou um panda pulando Gente, esse nome me lembra Um jogo que eu jogava muito Quando eu era criança Que era um joguinho da Nokia Que era o Bouncer É, o mesmo nome Ele é muito legal Ele ainda existe É só pesquisar no No Play Store Como é que é o nome? Bouncer E Nokia É muito legal esse jogo Sério E... Eu tô meio confundindo os azuis Com esses espaços em branco Então, né Meu Deus Eu tô meio cega E gente Esse aqui vai desaparecer Todas as plataformas Ou seja, né Tem que sobreviver por Mais tempo Ai meu Deus Quase que eu morri Senti minha morte Eu vou pra lá também Sério E raio Ai Gente Gente Tudo bom O português falhou Se inscrevam no canal E vamos chegar Aos 550 Só tá eu Ah não Tem mais alguém pulando ali Que eu não consegui Identificar Ah E as outras pessoas Acho que já morreram Ah, tem um guest ali também Ai meu Deus Tá ficando sem espaço Ai meu Deus Isso aqui está muito ruim Ai meu Deus Do céu Já vai acabar O espaço E só tá nas duas Agora aqui Pulando De boa Ai meu Deus Agora eu quero pular mais alto Ela ganhou Ela pula mais alto Ai meu Deus Deixa eu ver Eita O gravador foi para lá Na Gina Gente Desculpa Calma aí Deixa eu ajeitar Aí E vamos ver aqui Quantas moedas E pontos Nós ganhamos Eu fiquei em segundo lugar Ganhei 111 moedas E vamos ver Ahn É E quem ganhou Foi a Wasomar Killer Só que ela não chegou a ganhar Uh Então Gente Eu vou esperar a próxima partida De jogo E eu já volto Com vocês Gente Voltei O jogo vai ser Sem mão 6 Eu adoro esse jogo Eu quero ser o que controla Pelo amor de Deus Eu quero ser o que controla Esse mapa é legal E dá de burra ali Só que eu vou jogar certo Com vocês E Ah Não sou controladora Então vamos lá Eu sou controladora Ah Pick a color Simon 6 Simon 6 É pra ir Tá Ai gente Que legal Eu nunca fui Na verdade Eu já fui Ai gente Desculpa Ok Go On Pooper Go On Pooper Agora você tem que sair Isso Isso Ok Ok Agora vamos para O laranja Simon 6 Go Orange Orange Vai gente Corre Eu não sei se eu estou contra Ai agora só tem duas Eu não sei quem é Tá Up Red 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 Sai no céu Red 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 Corre Não Não corre Deixa eu ganhar Ai meu Deus Ih agora só tem uma Tá Hum Deixa eu ver Go Um Brown Ah Não vale Ela sabe Vamos 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 Pegar Vamos pegar Vamos pegar Ai meu Deus Ah não vale Ela tá ganhando Eu vou fazer ela ir no amarelo Então Purple Calma eu vou esperar ela sair Sai 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 Ai meu Deus Sai Fecha 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 Yes Ganhei 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 Uh 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 Nossa gente é muito legal Eu não sabia que ia ser Tipo eu pensei que não ia ser Uh Eu ganhei 81 Monies Uh Então a gente vai ter o próximo jogo E eu já volto com vocês Gente voltei E o jogo agora vai ser o de quebrar Ahn Abóbora E eu gosto desse jogo Só que ele é meio chatinho E quem ganha É quem quebra mais abóboras E eu nasci em cima de uma casa Tudo bom Tudo bom Meninas Oh Xanaína Sai daqui Sai daqui Ai Tô preso Eu quebrei Ah Quebra É minha Ai meu Deus Esse jogo é muito difícil Peguei Ai meu Deus Eu quero pegar esse aqui Ai não dá Não dá Corre 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 Essa aqui é minha Essa aqui é minha Sete Oito Nove Nossa em cima aqui tem muita Treze Eu não sei por que que eu tô fazendo uns parkour aqui Quinze Ai meu Deus Ai meu Deus Ai que era abóbora Não sei se eu fosse tipo De vida real Se as pessoas saíam tudo quebrando abóbora É minha 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 Corre Corre Essa é minha Essa aqui é minha Vinte 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 Dois Opa Já surgiu outro aqui Não deu tempo Eu nem vi que tinha acabado o tempo Passou muito rápido Tá Quantas eu quebrei agora Só quero saber isso Uh Cento Quatorze Monês Mas todo mundo ganhou Em segundo lugar Ficou alis E a Annalise Ficou lá em nono Mas Vamos para Próximo jogo E eu já volto com vocês Gente Voltei E Vai ser de novo Sem mãos Então bora lá Acho que dessa vez Eu não vou ser controladora Mas bora lá Então ver É Eu não sou controladora Mas ok O que que é O que que é Sem mãos Sem mãos Sem mãos Ai meu Deus Tá Eu espero que a pessoa Será que a pessoa Go pink Ah tá De boas De boas As pessoas vai lá Sobem em cima do pink Ai meu Deus E aqui 90% é gringo Né Simon size Go on purple Purple Cai Nossa Consegui Gente eu tenho um unicórnio Eu adoro unicórnio Além de eu gostar de pandas Simon size Yellow 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 Uh Ai eu vi Uma morte Eu presenciei Go on head Tá De boas Aqui a gente Fica de boas Relaxando na vida Suave na ave Tá Peraí E agora E agora Go on head Head Corre Tá Morreu Vamos lá Vamos lá Vamos que vamos Vamos que vamos Simon size Go orange Orange Aí Consegui Nenhuma morte Ok Simon size Go on blue Ok De boas De boas De boas Bem De boas Aqui Ai gente Eu tô muito nervosa Nervosa Go on white Tá Que é de boas Também Né A gente fica aqui No purple No purple